Um deslizamento de terras na cidade de Atami, no Japão, provocou duas vítimas mortais e pelo menos 20 desaparecidos. De acordo com as autoridades, choveu mais nos últimos três dias do que é normal num mês inteiro. A elevada precipitação fez com que um mar de lama levasse tudo por onde passou, destruiu dezenas de casas e colocou a cidade japonesa em alerta. Neste momento, as autoridades continuam à procura de 20 pessoas. Já foram encontrados dois corpos. O número de vítimas pode subir nas próximas horas.